Pela retina, olhar a mápia Signos e sinais, deixa o corpo falar Agudo silêncio, deixa ele dizer Se a lágrima secar, deixa ela chover Que hoje é um dia de sol Mais quente que o vulcão Iluminando o farol Aquecendo o coração Que hoje é um dia de sol Mais quente que o vulcão Iluminando o farol Aquecendo o coração Noite serena Com a lua nascer Sobre a fronteira Entre eu e você Mais um imã Sobre o meu lençol A tua boca Presa no meu anzol Que hoje é um dia de sol Mais quente que o vulcão Iluminando o farol Aquecendo o coração Hoje é um dia de sol Mais quente que o vulcão Iluminando o farol Aquecendo o coração Mais quente que o vulcão Mais quente que o vulcão Mais quente que o vulcão Mais quente que o vulcão